Meus Irmãos Cada qual com seu feitio, com a infância se construiu E se há coisas por perdoar, outras são para recolhar Três grandes, três pequenos, as lembranças não se cruzam Mas quando nos juntamos, o amor é mais forte do que tudo Três grandes, três pequenos, as lembranças não se cruzam Mas quando nos juntamos, o amor é mais forte do que tudo Somos seis, seis irmãos, com os dedos das tuas mãos Valendo o poder, sem contar com os dois pés De uma mãe que do nada nos criou e é amada Aos meus filhos, o bem eu quero, sejam felizes, assim o espero Três grandes, três pequenos, as lembranças não se cruzam Mas quando nos juntamos, o amor supera tudo Três grandes, três pequenos, as lembranças não se cruzam Mas quando nos juntamos, o amor é mais forte do que tudo De uma mãe que do nada nos criou e é amada Aos meus filhos, o bem eu quero, sejam felizes, assim o espero Aos meus filhos, o bem eu quero, sejam felizes, assim o espero Aos meus filhos, o bem eu quero, sejam felizes, assim o espero Aos meus filhos, o bem eu quero, sejam felizes, assim o espero